Venha comemorar os 60 anos da ótica OISE. Adquira as melhores lentes progressivas digitais, lentes anti-reflexo, armações e óculos solares de várias marcas. Os mais lindos modelos. Tudo com certificado de garantia e qualidade. Em suaves prestações no crediário próprio ou cartão de crédito. Confie nesta tradição. Proteja seus olhos na melhor ótica de Blumenau e região. Obrigado.